Gênero chegou, logo o povo escuta o toque do chopar A multidão não dá tegua, grito paralítico me leva lá Mas como a casa está cheia, a canta da taca, como pode zentar? Por cima, passa por cima, me leva e me deixa onde Jesus está Milagre, eu preciso de um milagre Você precisa de um milagre? Glória a Deus Milagre, eu preciso de um milagre Jesus Aleluia Pois precisa de um milagre Adore, adore, adore ele Quem vai entregar seu milagre hoje Mas para ele entregar você tem que glorificar Exaltar o seu santo nome Porque ele está aqui Oh, valeu, rei, mandai a sudecão Vindecão, sudecão Aleluia, Deus Preciso de um milagre Preciso de um milagre Preciso de um milagre Preciso de um milagre hoje Preciso de um milagre Aleluia, adore, adore, adore ele Só adore, nada mais, só adore Oh, não Entra, Deus Mas quando a casa está cheia Cama na vaca Como podes entrar Por cima Passa por cima Me leva e me deixa Onde Jesus está Milagre Eu preciso de um milagre Senhor Eu creio Milagre Eu preciso de um milagre Jesus Milagre Eu preciso de um milagre Senhor Milagre Eu preciso de um milagre Jesus